E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo e desta vez eu quero mostrar como que vocês podem pegar o informe de rendimentos de vocês aí no banco Will então primeiro ao entrar aqui no aplicativo vocês podem notar que tivemos uma mudança aí no layout pelo menos eu não estava entrando aqui já tem um tempo e pra você encontrar essa opção basta você vir na parte superior e clicar em ver perfil vão aparecer os seus dados pessoais mas ao rolar a tela você vai encontrar a opção de imposto de renda e temos aqui informe de rendimentos aqui em informe de rendimentos tem a opção de você enviar por e-mail então ele vai enviar no e-mail que é cadastrado aqui na instituição então basta você clicar nessa opção então tudo certo o informe de rendimentos será enviado para o e-mail cadastrado em alguns minutos se você não receber dá uma olhadinha no spam então basta clicar em ok sempre importante vocês dar uma olhada no spam pessoal porque costuma cair realmente lá e às vezes a gente não acha e reclama mas na hora que vai dar uma olhada ele está lá junto com os e-mails lá que não são desejados aqui no eubank já chegou bem rápido o informe de rendimentos está aqui seu informe de rendimentos chegou o eubank esse é seu informe de rendimentos referente a 2023 ao descer basta você clicar na opção que tem o pdf e ele vai carregar aí o seu informe de rendimentos onde que você pode imprimir mas pelo menos você já vai juntando os informes para poder fazer a sua declaração então espero que vocês tenham gostado valeu, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo até mais